Bom dia. A Assembleia Municipal de Lisboa discutiu esta semana, na terça-feira, duas recomendações que tinham os seguintes nomes. A primeira chamava-se pela criação de um monumento em homenagem aos portugueses regressados das províncias ultramarinas. Esta recomendação era do Chega. E a outra chamava-se homenagem da cidade aos cidadãos repatriados dos antigos territórios ultramarinos e era do PSD. Já se percebeu que se referiam àquelas pessoas que vieram para Portugal a seguir ao 25 de Abril no seguimento da independência das antigas colónias portuguesas. Eram dois documentos bons. Vinha ao propósito, agora que se aproxima a comemoração de 50 anos do 25 de Abril, mas eram documentos de certa maneira diferentes, complementares. A recomendação do Chega referia o lado artificial do conflito, essencialmente promovido e financiado e armado pelo Bloco Comunista da União Soviética. É bom e é justo que isto seja lembrado. Mas a recomendação do PSD era diferente, fazia uma descrição mais exaustiva e mais, de certa maneira, mais neutra. Dos acontecimentos, concentrava-se menos nas responsabilidades políticas e reforçava os comportamentos da sociedade. Condenava a estranheza inicial com que estas pessoas foram recebidas pelas populações continentais, mas elogiava a maneira como isto acabou por evoluir para uma total integração. E elogiava também a firmeza e a modernidade com que estes recém-chegados moldaram o país. A escrita de ambas as recomendações percebia-se que se debatia aqui com um problema de terminologia. Por isso é que eu comecei por dizer os títulos delas. Eram regressados, eram retornados, eram repatriados, eram deslocados, eram desalojados de guerra. Estes dois últimos não estão inteiramente mal. De certa maneira até são acertados. Mas são pouco específicos. O problema é esse, que há muitos deslocados e muitos desalojados de guerra. E, neste caso, estes documentos referiam-se àquelas pessoas que nasceram em Portugal, Portugal Ultramarino. Mas o solo em que elas nasceram deixou de ser solo português. E, ao contrário do que se diz, não foi entregue às populações locais, foi entregue às milícias e ao terrorismo e à guerra. Bom, apesar de tudo, a palavra retornados, com todo o passado pejorativo que tem e teve durante um tempo, e com a imprecisão de chamar retornados a pessoas que nunca tinham pisado Portugal Continental, mas acaba por ser um focado imediatamente reconhecível e reconhecido. Portanto, sabe-se quem é que se está a falar. A homenagem é propriamente dita. Houve quem falasse na rotunda do relógio, para um monumento e para uma alteração da toponímia. Isto tinha o simbolismo da ponta aérea, porque a rotunda do relógio, para quem não conhece, fica muito próxima do aeroporto de Lisboa. Mas não é boa ideia, porque antigamente até se fazia ali uma feira, era muito conhecida a feira do relógio. Mas com as obras, entretanto, durante estes 50 anos, foram acontecendo e aquela rotunda transformou-se num gigantesco nó viário. Portanto, não tem qualquer escala humana. Olha-se para cima, nem sequer se vê o céu, vê-se as costas sujas de uma série de viadutos que passam ali por cima. Hoje em dia, não tem dignidade para homenagear estas pessoas. Já teve no passado, mas agora já não tem. Tem que escolher outro sítio. O monumento propriamente dito. Via ser um monumento figurativo. Via ser um monumento muito bonito. E devia ter uma dimensão e uma colocação que respeitassem a escala humana. Para permitir uma relação direta com quem passa ali a pé, ao pé deste monumento. Para que as pessoas consigam relacionar e reconhecer neste monumento. Eu digo isto porque muitas vezes os escultores e os decisores políticos aprovam algumas coisas geométricas. Depois dizem que aquilo simboliza não sei o quê. Mas ninguém percebe. E como ninguém percebe, também ninguém se reconhece e ninguém se relaciona com aquilo. O problema é esse. Por hoje ficamos por aqui. Obrigada e até o próximo domingo.